Esse rapaz aí que concorre, que conseguiu transformar a política de Pedro Velho numa palhaçada, esse rapaz aí, o inominável, que não dá nem para citar o nome, já transitou pelo grupo do Estagino, já transitou pelo grupo de Gerlano, já transitou pelo grupo de Danilo, já transitou por todos os grupos possíveis de Pedro Velho e saiu. Porque parece que o único bom é ele, todos os restos estão errados, o único certo, o único correto, o único honesto é ele. Nós temos, de fato, eu queria até enfatizar aqui uma coisa, duas candidaturas legítimas de Pedro Velho, que é a nossa candidatura e a candidatura do professor Clarenice, junto com Maria, mãe de Bruno López. São as duas candidaturas legítimas, e eu acredito que talvez, pelo menos de nossa parte, mas acredito que sejam duas candidaturas que tenham uma proposta para apresentar à população. Embora a gente saiba que nós vamos apresentar uma proposta, estamos apresentando uma proposta dentro da política de quem dá mais, não dentro da política de quem é mais sapiente, de quem realmente tem condição de fazer o O sem o auxílio de uma cuia. É só isso mesmo. Muito obrigado.